Este filme também foi feito em março de 1969 e resgatado pela produção do Channel 4 britânico. As imagens mostram o exame de uma criatura que teria sido encontrada na nave de Sverdlovsk. A equipe tem três homens e uma mulher, todos com aventais brancos. Falam em russo e estão investigando o espécime. O líder da equipe descreve seus passos e as observações que estão fazendo. Depois de vários minutos assim, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora o espécime é examinado mais detalhadamente. O tecido é difícil de cortar. Vamos tentar com um alicate de corte. Segurem nos dois lados, por favor. Estou tentando cortar as costelas. Uma coisa branca aparece. O tecido é muito resistente. Agora me ajudem a abrir. Aquele instrumento. Aquele instrumento. Não, não, pode ser. Estamos tirando este pedaço. Escreva. Estamos tirando um órgão interno. Estou cortando uma membrana que parece uma pele interna. Muito lindo, né? Vários instrumentos são usados para abrir e cortar o que o coordenador chama de tecido. Ele também descreve várias partes que estão sendo removidas e diz que nunca viu nada parecido. O ângulo da câmera muda de novo e, finalmente, os cientistas posam para a câmera com várias amostras da autóptia. Se o filme é autêntico, ele representa uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Mas onde ele foi feito e o que aconteceu com o ser visto aqui? Através de documentos e papéis dos arquivos secretos da KGB, foi possível chegar a este local. Um laboratório do antigo Instituto de Pesquisas Biológicas, onde hoje funciona o Instituto Médico de Moscou. As mesas e o desenho da cerâmica no piso confirmam. É o mesmo lugar onde foi feito o filme. As experiências secretas deram lugar a aulas de anatomia para estudantes de medicina. Mas o forão do prédio ainda guarda vestígios de um passado misterioso. Quando o que acontecia aqui estava longe de fazer parte do domínio público. Em busca de mais informações sobre os profissionais envolvidos na cena da autópsia, foram encontrados esses documentos. Três atestados de óbito, datados de 24 de março de 1969. Ou seja, uma semana depois de terem participado daquele exame. A causa da morte de todos é a mesma. Hemorragia cerebral. As possibilidades disso acontecer naturalmente são quase nulas. Mais um mistério que nunca será esclarecido. Na reportagem especial de amanhã... Era mesmo uma equipe médica russa? Os procedimentos durante o exame estavam corretos? E como seria a imagem do alienígena de corpo inteiro? As respostas você vai ver agora. O filme foi mostrado para uma ex-tenente coronel do Instituto de Patologia do Exército Americano. O primeiro detalhe que chamou a atenção da doutora Annette Ryan são as roupas usadas pela equipe médica. Eu notei que eles usam luvas de borracha, mas nenhum outro equipamento de proteção. Nem óculos, nem máscaras e o que é pior, nenhum tipo de roupa contra contaminação bacteriológica. E é evidente que não estão preocupados com isso. A doutora Annette Ryan analisou a seguir os procedimentos médicos. Para ela, as ferramentas utilizadas e a forma como foram manipuladas parecem corretas e pertinentes com a época em que foi feito o filme. O que acontece aqui é um procedimento que foi repetido várias vezes no filme. Eles removem um pedaço de material, propostamente um órgão. Depois o assistente coleta um pequeno pedaço e coloca num tubo de ensaio. É exatamente o que se faz em medicina legal ou em pesquisas científicas. Um pedaço do tecido é removido para posteriores análises. Para a doutora Ryan, trata-se realmente de uma equipe médica russa e as técnicas estão de acordo com as que eram praticadas na União Soviética nos anos 60. Este especialista em cinema confirma a autenticidade da película e explica o significado de algumas imagens que aparecem rapidamente durante o filme. Os chamados repiques que poderiam levantar a dúvida de uma possível montagem. Estes flash frames são pedaços de filme expostos acidentalmente quando se aperta duas vezes seguidas o botão de start da câmera. O filme pode registrar então uma cena muito rápida para onde a câmera estiver apontando. Os repiques justificariam as imagens de pessoas que parecem não ter relação com as cenas filmadas, como este homem de uniforme. De uma maneira geral, o filme é visto com curiosidade e desconfiança pelos especialistas em ufos. Tudo que eu posso dizer é que o filme merece outras análises. Para mim é só uma hipótese, uma possibilidade. São poucas as informações sobre o ser dissecado, além daquelas descritas pelos patologistas e do nome dado à criatura pela KGB, o Pygmail de Sverdlovski. Mas o computador pode dar uma ideia de como ele se pareceria se tivesse sido resgatado intacto. Usando somente as imagens gravadas neste filme e um programa de escaneamento, os técnicos reconstruíram esse modelo gerado em 3D. Com um pouco de imaginação e algumas especulações da medicina legal, foi possível recriar o que esteve em poder dos soviéticos, o que pode ter sido um ser de outro planeta. E aí